Uma das atividades da equipe de orientação educacional é acompanhar o desenvolvimento social e emocional dos nossos alunos. Nas relações é natural que existam conflitos. E os conflitos para as crianças são mais desafiadores, pois nessa faixa etária eles ainda estão se desenvolvendo, aprendendo a se conhecer, conhecer os seus sentimentos e os dos outros. Também estão desenvolvendo habilidades como empatia, cooperação, autoconhecimento. Então, neste período, é comum que os alunos precisem da mediação ou até mesmo do modelo do adulto para ajudá-los a resolver os conflitos. Para nós, essas situações são grandes oportunidades no sentido de ajudar os nossos alunos nesse desenvolvimento pleno.